Olha, frio e calor no mesmo dia. Em Goiás, as grandes variações de temperatura nesta época do ano causam impacto na saúde das pessoas. Tem causado na sua aí? Surgem os problemas respiratórios. Todos os detalhes agora na reportagem dele, José Eduardo Rodrigues. É um sobe e desce nas temperaturas que a saúde da Ana Clara não aguentou. Olha como está a voz da estudante. Se fosse só essa complicação... Estou com o nariz limpido, com umas tosses secas. Minha pele mesmo está totalmente seca. Uma hora está muito frio, mas é um frio seco. Aqui em Goiás, o clima é realmente muito complicado. Resultado de manhãs e noites geladas e tardes de sol arregalado. E por causa disso, a umidade do ar também despenca e o tempo fica seco. A semana só está começando e já temos alerta para a questão da umidade relativa do ar. Tudo por conta da grande massa de ar seco que para sobre todo o Brasil Central. Com isso, essa umidade relativa do ar já está caindo e está entrando sim nesse declínio que é muito prejudicial à saúde. Estamos sofrendo com a amplitude térmica que é essa oscilação maluca no tempo que deve continuar pelos próximos dias em Goiás, segundo a meteorologia. Já a secura segue até meados de setembro. Pessoal, para exemplificar para vocês, é como se fosse uma montanha russa. Os altos e baixos são velozes demais e aí o corpo humano não consegue se adaptar, acompanhar, causando impacto principalmente nas vias respiratórias. Já reparou que está todo mundo tossindo, espirrando, sem parar, a voz meio fanha? Pois é, nesse período que surgem as alergias, doenças respiratórias, conhecidas como itis, sinusite, rinite, bronquite. A médica pneumologista Fernanda Miranda alerta para os cuidados principalmente com crianças e idosos e para quem tem doença respiratória crônica. A gente tem que lembrar dos extremos da idade, porque o seu sistema imunológico, de alguma maneira, nas crianças abaixo de 5 anos ainda não está completamente maduro. E nos idosos acima de 60, o sistema imunológico já está mais frágil. Esses extremos, muito importante, atenção às doenças respiratórias infecciosas, resfriados e gripes, né? E aí sinusite. A especialista também reforça a importância das vacinas, de se hidratar bastante e a necessidade de ser acompanhado por um médico quando surgir sintomas que, se não cuidados, podem se transformar em casos graves. Procurar assistência médica e cuidar da sua saúde como um todo. Então, manter a hidratação das narinas com soro fisiológico nasal, beber bastante líquido, manter a pele hidratada, evitar se expor ao meio ambiente, né? Ao ar livre, para se fazer atividades físicas ou mesmo no trabalho, naqueles dias em que estiver com a umidade do ar muito baixa. Então, evitar aqueles períodos de maior secura, de evitar de ficar ao ar livre. O uso de umidificadores em casa também são métodos eficazes. O uso de umidificadores em casa também são métodos eficazes.